E nesta quarta-feira, gente, será realizado o julgamento de uma pessoa, de um caso que teve bastante repercussão em Três Lagoas. Um homem, ele foi morto, apedradas e apauladas durante uma emboscada que teria sido armada por um casal. O crime ocorreu em 2017 e o acusado deste crime vai a júri hoje. A Kelly Martins tem mais informações. Três anos depois, o casal acusado de matar Leandro dos Santos Freitas vai enfrentar júri popular pelo homicídio. O crime ocorreu na madrugada de 16 de outubro no bairro Vila Aro. De acordo com o processo, a vítima, que tinha 28 anos à época, teria sido morta em uma emboscada, após briga envolvendo Leandro e o casal, de 22 e 19 anos. Os três teriam discutido por causa de drogas, segundo a ação. Leandro conseguiu escapar dos acusados e foi para a residência. Minutos depois, foi atacado dentro da casa pelo casal. Leandro foi esfaqueado e agredido com pedradas e apauladas até a morte. Após o crime, o casal conseguiu fugir, mas dias depois, foi localizado pela polícia e os dois estão presos. O julgamento está previsto para iniciar a partir da uma hora da tarde desta quarta-feira. O fórum retomou as atividades presenciais, mas com medidas diferenciadas para evitar a transmissão do coronavírus. Por causa da pandemia, apenas as pessoas que vão participar do júri terão acesso à sala de audiência, como advogados, defensor público e promotor. Eles deverão usar máscaras e manter as regras de distanciamento. Já os acusados não participam da audiência de forma presencial. Eles são ouvidos e acompanham o julgamento por meio de videoconferência. Ainda no mês de janeiro, outros três casos de homicídio deverão ser julgados.